Fala aí galera, estou aqui com o Tab E, esse aqui é o 9.7 modelo T560 Vou mostrar para vocês como está abrindo, vou estar usando aqui espátula plástica Você pode usar uma palheta de violão, qualquer objeto plástico que não recomenda metal Por que? Caso você tenha alguma outra dúvida, a gente tem um curso também No curso eu vou mostrar algumas opções que você pode usar, alguma coisa que tem em casa Aqui do Youtube eu estou colocando a forma que a gente faz aqui na loja Espátula plástica, nas duas laterais, comece pela lateral onde tem o cartão de memória Não por onde tem o botão power e o volume Pega a espátula plástica, eu fico indo para frente e para trás Empurrando para baixo, vocês podem ver que ele vai abrindo Mudou já aqui, deixa eu aproximar para vocês verem como é que ele está agora Ainda agora não estava assim como eu mostrei para vocês O lado oposto, fechado, devidamente fechado E agora a mesma coisa, espátula plástica para frente e para trás Forçando para fora, não forçando na tela Por que ele é tão difícil de abrir? Além de ser travado, vocês podem ver que está aqui semi-aberto Além de ser travado, ele leva cola em toda a sua extremidade Após abrir parte de cima e parte de baixo Vocês podem ver que o conector de carga e conexão do fone de ouvido É na parte de cima, perto do Samsung Então a gente vai para o lado oposto Que é a parte de baixo, onde não tem nada Vou mostrar aqui Vou fazer a quina fazendo o mesmo processo Eu fico passando algumas vezes para vir soltando a cola E depois, primeiro você escuta a cola abrindo Depois você escuta a trava Agora a outra quina na parte de baixo Mesma coisa, a gente fica passando Passa para um lado, para o outro Lá do outro Até soltar Aqui, para vocês terem Ver se eu consigo mostrar um pouco melhor Primeiro é a cola Depois a trava Esquinas são sempre um pouco mais Difíceis de sair Porque é justamente onde Acaba tendo um pouco mais de pressão Aqui, ó Essa quina já foi Falta apenas Essa última aqui Depois que você solta Os dois lados e a parte de cima A parte A parte de baixo A parte de cima Sai simplesmente Só em você puxar Em alguns casos A gente consegue tirar de uma forma mais rápida Às vezes demora Porque a quina Sempre dá mais trabalho Ó, agora foi Tá? E como eu falei Na parte Onde é a parte de cima Sai de uma forma bem mais simples Porque Aqui é apenas a cola Mesmo assim a gente vai Usar a espátula Passar na quina devagar Porque a cola também segura A A tampa Aqui, ó Agora sim, ó Virei E Vocês podem ver que ele tá solto Aqui, ó A cola segurando Tá vendo, ó A cola tá segurando ainda E o mesmo Está aberto, ó Como eu disse Ele leva Esse material colante Em toda a sua borda Vocês podem ver aqui, ó Em toda a sua borda, tá? Nesse caso aqui Eu não chego a indicar O uso de álcool isopropílico Na abertura Porque não chega a ser necessário Basta usar a espátula plástica Valeu galera Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever E dar o like Compartilha Que sempre ajuda a gente A fazer mais vídeos E se quiser ajudar mais ainda Torne-se membro Até o próximo vídeo